Música Eletroquímica. A eletroquímica, ela trabalha com processos redox, no caso, reações de oxidação e reações de redução. Bom, nós teremos duas situações, ou energia química sendo transformada para energia elétrica, ou energia elétrica sendo transformada para energia química. No caso, quando nós tivermos substâncias químicas reagindo espontaneamente entre si e produzindo energia elétrica, nós estaremos falando de pilhas ou baterias. Pilhas que são utilizadas para mover relógios, ponteiros de relógios, rádios ou baterias de celulares, baterias de carros. Bom, quando nós tivermos a obtenção de substâncias químicas através de um agente externo, e esse agente externo for energia elétrica, nós estaremos falando de eletrólise. Bom, pilhas. Pessoal, pilhas, nós trabalhamos em polo negativo e polo positivo. Polo negativo, ele é o nosso ânodo. É exatamente nesse polo negativo, no nosso ânodo, é onde ocorre a semirreação de oxidação. Oxidação, perda de elétrons. O nosso polo positivo da pilha é onde ocorre a semirreação de redução e chamaremos esse polo positivo de cátodo. Já na eletrólise, ocorre somente uma inversão de polos. Muito cuidado, pessoal. Oxidação sempre é no ânodo. Redução é sempre no cátodo, independente de qual desses processos. A única inversão que ocorre é nos polos. Bom, a eletrólise, ela necessita de um agente externo, de uma energia elétrica. Então, poderemos utilizar uma bateria ou um gerador para fornecer essa energia. Bom, na eletrólise, o polo negativo é onde chamaremos de cátodo. É onde vai ocorrer a semirreação de redução. O polo positivo nós chamaremos de ânodo. É onde vai ocorrer a semirreação de oxidação. Bom, a eletrólise, ela é muito utilizada para a obtenção de metais. Principalmente metais do grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2 da tabela periódica, metais alcalinos terrosos e o alumínio. Essa é chamada de eletrólise ígnea. Temos a eletrólise aquosa, onde um dos principais produtos é o gás hidrogênio.